Cristina Rocha deixa o Tá Na Hora no SBT e o motivo é revelado. Uma informação antes, de acordo com o Jornal Extra, que Isis Valverde e o empresário Marcos Boaz, ele que foi ex-marido de Vanessa Camargo, ele já tem data marcada para se casar com Isis Valverde. De acordo com o jornal, a cerimônia será em novembro em Minas Gerais. Para quem não sabe, os dois ficaram noivos no final do ano passado e eles pretendem se casar agora em novembro em Minas Gerais, em um casamento íntimo só para familiares. Essa é a informação, que os dois vão se casar em novembro deste ano. A querida apresentadora Cristina Rocha não faz mais parte do Tá Na Hora, ela que estava à frente da atração ao lado do Marcão do Povo. A notícia foi confirmada pelo SBT. De acordo com informações do Notícias da TV, Cristina Rocha pediu para deixar o comando da atração. Isso mesmo, ela pediu seu afastamento. Isso por ela estar abalada com a partida de seu cunhado, ou então José, que foi anunciado que ele nos deixou na última sexta-feira, 12 de abril. Ela será substituída por Márcia Dantas, no Tá Na Hora, no SBT, e vai apresentar ao lado do Marcão do Povo. De acordo com informações da assessoria da artista, o motivo de sua saída porque ela vai dedicar mais à sua família e que ela está abalada com a partida recente de seu cunhado. Mas não se sabe quando a apresentadora vai retornar ou vai voltar ao programa jornalístico do SBT. Mas de acordo com informações do TV Pop, que revelou que Cristina não estava satisfeita e não tinha se acostumado com a rotina do programa jornalístico, e bem antes da partida de seu cunhado, a saída dela já havia sido discutida e que ela não volta mais na apresentação da atração. Então fica aquela pergunta no ar, aquela pergunta de sempre, né? Vai fazer muita falta sem Cristina Rocha, no Tá Na Hora, no SBT?